Olha, eu vou vos cantar outra história muito engraçada. Ontem cantámos para um público incrível também, em Penacial, na Agrival. E depois eu vim dormir umas horas a casa, à Nadia, no Reforos, que é a capital da Nadia. A Nadia é uma aldeia que vive ao lado da cidade do Reforos. Não venham cá com coisas, mas é assim mesmo. Então, o que é que acontece? Até porque a Nadia nunca teve, vocês estão na Nadia, nunca teve ninguém célebre. Nós temos. O Concebra, que é autor do Código Civil até 1960, cá em Portugal. O Tony, do Benfica, que é de Mugofores, que jogou comigo na equipe. E agora hoje é assim, isto é. A Nadia nunca teve ninguém assim célebre. Portanto, Mugofores é que é a capital do Conselho de Anadia. Um aplauso para Mugofores. Viva as aldeias! Viva as aldeias! Nas aldeias está o melhor que há em Portugal. A verdade é que eu fiz a viagem hoje para cá. Foram cinco horas. Cinco horitas. Viemos a ouvir coisas itas a ver com que, em que série a do Benfica jogava. As coisas itas, por acaso, que eu venho numa série que não é assim tão má. E depois, ouvimos depois o relato. E depois eu adormeci quando cheguei cá. Mas antes de dormir, cheguei aqui para o covo. Perguntei a um amigalhaço onde é que era o palco. E ele indicou-me. Na curva, encontro, antes da procissão lá passar, um restaurante muito simpático. E comi uma feijoada de búzios, como eu nunca comi na minha vida. Juro mesmo. Incrível. E também umas amigas extraordinárias. Depois ali com uma paisagem, com o porto pescatório ali à frente. Foi fantástico. E quando eu estava a jantar, aparece um jovem, muito jovem. Novito. Tipo, com 20 anos, aproximadamente assim. Mais novo ainda que o meu neto. Loirito, do olho azul, lhe diz-me assim. Sabas que sou seu fã. Eu digo assim, porque normalmente quem é meu fã são aquelas velhas já de 50 anos ou 60. Não? Então as de 70. Pronto, não? Então as de 80. Exatamente. E ele chega-se ao pé de mim e diz-me assim. Estou completamente seu fã. Estive o ano passado a ouvir o seu concerto de rock sinfónico em Sem Solos, que é uma aldeia ao pé de tomar. Fiquei fascinado. E começou a falar comigo. Começado, eu ia com a Gabriela a comer as amejas e aquele... Ouçam, aquela feijoada de búzios, que é uma coisa de sonho. Aliás, depois já disse, já vomitei três ou quatro vezes, porque estava tão repleto que eu não conseguia entrar em palcacinho. E aparece-me esse jovem. Então ele começou-me a contar a história dele, que trabalha na Alemanha, mas que é de Lisboa, e vem aqui passar férias com o avôzinho dele. E que é música e acaba de gravar o primeiro álbum dele, cá em Portugal. Ora bem, eu achei que era a altura de o desafiar e aparecer aqui no palco para cantar uma música dele, assim, de caras de chove. Ele chama-se Ricardo Magro e está aqui. Um aplauso para o Ricardo. Isto é completamente improviso, mas isso é que é bom. Boa noite. Isso, ele fala de tudo, bem? Boa noite. Eu vou tocar-vos aqui um tema do meu álbum, quase daqui a umas semanas, está bem? E pronto, espero que eu esteja. Ele é engraçado porque ele fala a menino bem, e Lisboa já abriram. Anda, vá, continua. Eu vou tocar-vos aqui um tema do meu álbum. E aí, você vai parar-vos aqui um pouco. 되게 bom. E aí, você vai tocar? Tá? E aí? Dê aí, um vídeo. Eu vos meiasco Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.